Nordestino da Gota Serena critica a vinda de Lula e a recepção calorosa que o governador Paulo Câmara fez. Ré, o nordestino falou toda a verdade. Assista ao vídeo. O presidente Lula e o governador de Pernambuco estão com a agenda marcada para vir mentir. Trazer ele para vir mentir aqui em Pernambuco. Porque quando eu olho e vejo uma foto de Lula junto com Paulo Câmara, primeiro Paulo Câmara faz me lembrar os impostos que a gente paga aqui em Pernambuco. E Lula, cheiro de pobreza. Porque quem soube distribuir pobreza e miséria aqui no Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não prosperou não. Ele acostumou a nação a receber Bolsa Família e deixar as mulheres em casa parindo e o governo mantendo seus filhos. Vem Lula pra cá. Vem Paulo Câmara. Apover de Ando e os 185 municípios que tem aqui em Pernambuco pra você ver como é que... E aí, patriotas, o que vocês acharam da declaração valente aí desse nordestino? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Apover de Ando e Manduco Apover de Ando e O Apover de Ando e o Portugal Apover de Ando e o Portugal Obrigado.